Olá, tudo bem? Então hoje, agora nós vamos dar pra você um balcão de ofertas para os assinantes do canal aí, para comemorar este Natal. É só ir no link aí embaixo, fazer o download e começar a usar o seu balcão de ofertas. Então a partir de agora a gente vai ter a videoaula, tá ok? Primeiramente aqui na pasta fonte, se você for colocar alguma fonte especial de Natal, você adiciona na pasta fonte, tá? Coloca em zip, extrai o zip e instala no seu sistema. Se não for, usa esta mesmo. Background é se você for usar alguma imagem de fundo, tá ok? Você coloca em background. E em imagens, você coloca já todas as suas imagens, lembrando que tem que ser ou em fundo transparente, ou não precisa ser em fundo transparente, mas com uma boa qualidade, porque nós vamos aprender a recortar essa imagem. E também a logomarca, a sua logomarca aí, você vai colocar dentro dessa pasta para a gente transferir lá para o arquivo. Então vamos lá. Então primeiramente vamos ver o menu de Natal aqui, ó. Clique duas vezes e abrimos aí o menu de Natal. Eu vou estar aqui, ó, descendo isso aqui, descendo isso aqui. Vamos trabalhar somente com esse, que é a maneira que você vai encontrar aí. Primeiramente aqui, ó, na logomarca aqui, ó. Vamos ver primeiro os efeitos. Animação, visualizar a animação. Olha aí, ó. Olha o efeito que você tem aí. Lembrando que este menu nós temos ele full, uma versão full completa na nossa lojinha lá, tá ok? Visite a nossa lojinha da fábrica de menus, você tem uma versão full. E aqui eu estou dando para vocês esse brinde para você usar de final de ano aí na sua loja, no seu negócio, qualquer coisa aí, tá bom? Vamos lá. Vamos ver novamente o efeito. Aí, ó. Primeiramente, nós vamos começar trocando a logomarca, tá? Vamos lá, ó. A logomarca você selecionou aqui, ó. Clicou com o botão esquerdo do mouse. Com o direito, vamos em alterar a imagem. Lembrando que a imagem tem que estar na pasta imagem lá, ó. Como o nosso aqui, ó. Aqui, ó. Está na pasta imagem. E vamos trocar a logo. Coloca a sua logomarca lá, tá? Em PNG, fundo transparente, ajusta. Lembrando que é só na primeira que você vai fazer essa alteração. Aqui, ofertas de Natal, tá? Ofertas de Natal aqui. Eu posso mudar aqui e escrever outra coisa, tá? Mas eu vou deixar ofertas de Natal. Se eu quiser escrever outra coisa aqui, ó. Eu posso colocar promoção. Vamos lá. Promoção. Saiu muito grande. Eu clico aqui, ó. Da lateralzinha dele, página inicial. Volta aqui, ó. Promoção de Natal. Tá ok? Vamos lá. Animação. Vamos ver a animação aí, ó. Ok. Está vendo aí, ó. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. A partir de agora, vamos trabalhar aqui, ó. Colocou a logo, colocou tudo. Vamos mexer com a oferta. Primeiramente, ó. Você tem uma imagem PNG, fundo branco. Por que fundo branco é ideal? Porque o fundo branco, ó. Confunde com o fundo branco que a gente levanta aqui, ó. Certo? O panetone está aqui, escrito aqui, ó. A gente já deixou mais ou menos aqui, ó. O lugar. Pela linha guia aqui, você sabe, ó. Onde é que você vai deixar, tá ok, ó. Pela linha guia aqui. Vamos de novo. Aí, ó. Pela linha guia, você já sabe, tranquilo. Agora, eu quero tirar o fundo. Mas você só consegue tirar o fundo se a imagem tiver uma boa qualidade. Pra tirar, retirar o fundo da imagem, se você quiser retirar o fundo da imagem, se ela tiver um fundo branco que você quiser retirar, clique duas vezes na imagem com o botão esquerdo do mouse, ó. Duas vezes. Ela vai abrir isso aqui, ó. Ó. Remover pano de fundo e você vai remover. Nota que aqui, ó. Removeu também. Então, você vem aqui, ó. Marcar área para manter. Então, eu quero manter o quê? Quero manter aqui, ó. Ela mantém. Quero manter aqui. Ela mantém. Quero manter aqui, ó. Ó. Aqui em cima. Aí, ó. E quero manter essa aqui de cima, ó. Pra ela não recortar. Ok? Ela já manteve tudo. Clico fora aqui, ó. Clicando fora, tá aí. Agora, se você quiser colocar uma sombra, vamos medir o tamanho primeiro, né? Vamos fazer um teste aqui. Animação. Aí, ó. Eu posso aumentar o tamanho, já que eu tenho espaço pra trabalhar dentro do tamanho agora, né? Posso aumentar o tamanho. Vamos visualizar. Pronto. O tamanho tá excelente. Posso mudar o preço aqui, ó. O preço é só selecionar e pôr. Vamos lá. Saiu fora, né? Então, quando saiu fora aqui, você faz o seguinte, ó. Seleciona aqui pelo cantinho. Vem na página inicial. E, ó. Diminuiu o tamanho aqui, ó. Pronto. Ela voltou lá pra dentro, lá. Animação. Beleza. Então, agora, o que que nós vamos fazer aqui agora? Vamos colocar uma sombra aqui, ó. Pra colocar uma sombra aqui, ó. Seleciono com o botão esquerdo do mouse, vou em página inicial, vou em página inicial, vou aqui, ó. Ó. Efeitos e formas. Ou eu posso ir por aqui também, ó. Por aqui também, por uma outra maneira de vir aqui. Mas eu vou aqui por aqui, tá? Sombra. A outra maneira mais profissa, né? Mais profissional. Tá aqui, ó. Coloquei essa sombra aqui. Beleza? Vamos analisar. Animação. Se eu não gostei dessa sombra, porque ela tá muito clara, então vamos lá. Agora eu venho aqui, ó. Selecionei com o botão esquerdo do mouse. Vou com o direito e vou aqui, ó. Formatar imagem. Na formatação de imagem, eu venho aqui, ó. Já tô em sombra aqui, ó. Poderia tá aqui. Aí eu venho pra cá. Sombra, ó. Aí ela vai me dizer, ó. Aqui eu regulo aí, ó. Ó. Transparência da sombra. Tamanho. Aqui o desfoque dela. Pra ela não ficar muito quadradinha, ó. A gente dá um desfoque. Agora vamos ver como é que ficou, ó. Melhorou um pouco mais, mas eu ainda não tô gostando dessa sombra aqui ainda, ó. Ainda não estou gostando dela, tá? Ó. Vou tirar o desfoque. Vamos fazer assim, ó. Vamos dar um desfoque nela. Bem pequenininho. O ângulo. Vamos deixar o ângulo aqui, ó. Tirar o ângulo aqui. Vamos ver se ela funciona sem o ângulo. Distância. A distância tá legal. Tamanho, tá? Ó. Ao invés de mexer no tamanho, eu posso vir aqui em cima, ó. Vamos ver o que eu venho aqui em cima e faço, ó. Venho aqui em cima. E vou pegar esta sombra aqui, ó. Pronto. Vai melhorar pra mim, porque agora eu regulo ela do jeito que eu quero, ó. Tamanho, ó. Bem pequena, tá? Por enquanto assim. Dou um desfoque nela aqui, ó. Ela vai ficar desfocada. Pra não ficar feio em cima, ó. Eu pego o ângulo aqui. Posso trabalhar no ângulo aqui, ó. Ó. Vamos lá. Distância, tá? Então, ó. Trabalhei no ângulo, né? Como eu trabalhei no ângulo aqui, eu vou dar mais um desfoque aqui. E vou vir com o tamanho aqui, ó. Ó. Bem devagarinho. Vamos visualizar. Pronto. Agora ficou uma sombra hiperprofissional. Bom. Acabei o meu primeiro. O primeiro é a base de tudo. Tá certo? Vamos pro segundo, então? Ó. Copiar. Colar. Vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar. É só trocar. Vamos lá. As imagens tem que estar lá, ó. Selecionei com o botão esquerdo do mouse. Vou com o direito. Alterar imagem de um arquivo. Vou lá no meu arquivo. E vou pegar uma champanhe. A champanhe já tá... Tá ok? Ela já tá transparente. Agora, o que eu faço? Eu não quero sombra nela. Então, você presta muita atenção. Quando você não quiser sombra, você vem na parte inicial. E você vem aqui, ó. Imagem, ó. Tá vendo aqui, ó. Redefinir imagem, ó. Você vai redefinir imagem, você vai tirar todos os efeitos que você colocou na imagem. Isso é muito importante, porque às vezes você coloca um efeito e na próxima você não quer usar mais o efeito. Redefinir imagem. Pronto. E agora eu tenho a minha champanhe. Vou colocar o nome da champanhe aqui, ó. Não é champanhe. Vamos ver o nome que é isso aqui? Vamos lá, ó. Olha lá, ó. Espumante. Vamos colocar espumante, né? Você coloca o nome seu aí. Então, vamos colocar 900 ml. Vamos colocar 900 ml. ML. Vamos colocar aqui, ó. Mais pra cá. Eu posso colocar no centro, tá? Eu posso colocar no centro. Ou eu posso colocar aqui, ó. Mais pra cá. Vamos visualizar a animação pra ver onde ficou. Eu gosto, particularmente, eu gosto de vir aqui, ó. Ficar mais no cantinho, tá? Você tem um limite aqui, ó. A linha guia te dá o limite de que é onde você pode ir, ó. Até onde você pode ir, a linha guia te dá o limite aqui, ó. Seu limite é aqui, tá? Ficou muito bonito. Então, vamos pra próxima aí, ó. Viu como é fácil? Eu não preciso mexer em mais nada, porque a minha primeira lá já foi o carro-chefe. Então, eu não vou mexer em mais nada aqui, ó. Vamos lá. Copiar, ó. Copiar e vou colar, ó. E vou agora alterar a imagem de um arquivo, ó. De um arquivo. Posso colocar o que eu quiser aí. Eu tenho um peru aqui, ó. Ó. O peru já foi? Não foi? Ainda não? Então, ó lá. Note que o peru tem fundo branco. Ou eu deixo ele com fundo branco, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó. Deixar ele com fundo branco. Pra deixar ele com fundo branco, ó. Eu vou pegar as laterais dele aqui, ó. Vou abaixar. Ajustar a imagem, porque eu vou esticar ela pra ela não sair fora. Eu ajusto ela aqui, as laterais. Beleza. Vamos ajustando. Aí, ó. Ajustei as laterais. Cliquei fora. E vou ajustar aqui, ó. Pra aumentar o tamanho, ó. De acordo com o meu... Com o nosso... O nosso círculo lá que vai abrir, ó. Por que que eu falo isso, ó? Porque se você colocar muito aqui, ó. Olha o que que acontece, ó. Ó. Olha lá, ó. Fica fora. Tá vendo como ficou feio aqui, ó? Então, você tem que centralizar ele de uma maneira muito legal. Aí, ó. Vamos lá. Colocar aqui, ó. Põe o título, tá? Opa. Peru sadia, tá? Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, suponhamos, 5 kg, né? Pronto. Vamos colocar o novo preço. 32,90. Aí, você pode colocar aqui, ó. Unidade, tá? Entre parênteses. Tá? Entre parênteses. Se você quiser diminuir a parte da unidade que você colocou pra ficar mais bonitinho, você vem aqui, página inicial. E, ó. Reduz, ó. Reduz o tamanho. Beleza? Vamos lá. Animação. Aí, ó. Tá vendo aí? Beleza? Agora, você pode também querer tirar o fundo, ó. Tenta tirar o fundo. Se não ficar legal, você volta, ó. Clica duas vezes nele. Ele vai abrir aqui, ó. Remover fundo. Pronto. Só que ele tem alguma coisa aqui, ó. Então, eu posso vir no teclado Ctrl. Vou aumentar aqui. E vamos começar a trabalhar na imagem, ó. Pra manter. Eu vou manter o quê? Vou manter o S, tá? Vou vir aqui, ó. Mantendo o S. Às vezes, a imagem não é uma boa qualidade. Você vai... Eu tô com o PowerPoint 2019, tá? Você pode fazer no PowerPoint 2019, aí, tá? Beleza. Legal. Legal. Aí, ó. Agora, eu faço o quê? Desabilito aqui, tá? Vamos ver como é que ficou. Animação. Visualizar a animação, tá? Ok? Ok. Ou eu posso deixar do jeito que tava, né? Que tava até bonito. Ctrl Z. Ctrl Z, tá? Eu não quero nada. Eu não quero limpar nada. Vou dar tudo no Z aqui, ó. Ó. Eu vou aqui, volto aqui, e venho aqui na imagem, ó. Se eu quiser deixar do mesmo jeito, clico na imagem, clico mais uma vez, e vai aqui, ó. Redefinir a imagem, redefinir ela. Vamos ver como é que ela ficou. Animação. Ela já tá bonita, porque eu tenho um fundo branco lá, ó. Não preciso, sabe? Me desesperar aqui, ó. Peru. Posso colocar pra cá esse Peru um pouquinho mais, ó. Pra ficar legal. Coloco esse Peru um pouquinho mais pra cá, tá? Ó. Foi. Animação. Ó. Bom, você pode fazer quantos você quiser, quantas cópias você quiser. Tá? Cópia perfeita. Ah, depois copiar, você vai aqui, ó. Ó. Clica aqui. Exportar. Criar vídeo. 1280x720. 720. Criar vídeo. Vamos lá. E você vai criar o seu vídeo, pôr o seu nome aqui. E, vamos lá. Criar. A velocidade de criação, como eu sempre digo pra vocês, é... Depende da máquina que você tiver. Vai se inscrevendo no canal aí. Se você também quiser, você pode entrar na nossa loja. Tá o link aí embaixo. Adquirir o nosso curso, como montar sistema de menu digital, tá? E ganhar duas licenças de aplicativo por um ano cada uma. Então, você vai poder retirar duas licenças de aplicativo, colocar no box e trabalhar com esse box aí. E fazer o seu menu digital atualizável, tá certo? O atualizável pelo Google Drive. Então, você ganha duas licenças aí, pra transformar qualquer box em um menu digital. Pode fazer o download também, tá? Na nossa loja. Um minutinho agora que eu vou mostrar pra você aqui, como ficou, tá? Vamos lá. Exportar. Aí, ó. Eu vou na mesma pasta minha. E vamos ver como é que ficou o nosso menu. Tá aqui, ó. Vamos lá. Abrir com. Vamos ver como é que ficou o menu. Então, a partir de agora, em MP4, se tiver um televisor aí que lê o sistema MP4, você coloca. Ou, se não, você adquire o nosso aplicativo pra usar online. Tá aí, ó. Olha o nosso menu, como ficou. Beleza? Olha aí, ó. Gratuitamente pra você. E lembrando, hein? Se você encontrar esse menu em algum lugar pra vender, não compre. porque ele foi dado gratuito pros assinantes do canal. Quero agradecer todos vocês aí. Muito obrigado aí, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.